Mais um vídeo, olha só, grupo Jornada do Carlos, grupo Opções Binárias via Cotex do Carlos Trader. Ele vai começar a jornada, ensinar aqui, vai ter vídeos explicativos aqui. A sequência daqui terá um curso que será um valor bem justo, mas para aqueles que não têm condições, vai poder pegar as manhas e as dicas por aqui mesmo, nesse grupo. Tem seis pessoas atualmente, quando bater dez, ele já disse que vai iniciar a jornada. Então está quase lá, você pode participar se você quer tirar sua renda extra. Né, tradando ou até mesmo sua renda fixa, né, dependendo do seu gerenciamento, que será muito importante também. Tá aí o link na descrição, quem quiser entrar é bem-vindo, beleza? Agora sim vamos falar do listamento da Baby Doge que ocorreu em off. Estamos aqui no perfil oficial, gosto sempre de dar uma olhada aqui na quantidade de seguidores, tá 867 mil, né, e 400 seguidores, mais ou menos isso. E tá aqui o listamento, né, aonde a Vision, Vision, eu tô chegando nesse ramo de conhecer plataformas de investimento agora. Então, eu nunca tinha notado que a Vision era mais uma, porém, a Vision deixou claro que Baby Doge já está disponível, né, Baby Doge que é um meme projetado para ser deflacionário e mais escasso ao longo do tempo. São aqueles tokens que valorizam ao longo do tempo, tanto no preço, dependendo da movimentação, quanto na quantidade de tokens, né. Se vocês perceberem, esses memes tokens, deflacionário, tá sempre aumentando em sua carteira. Baixe Vision agora e adicione uns Baby Doge coins na sua carteira. Aí tá aqui, nova listagem, Baby Doge disponível aí. E a galera gostou, quantidade de like bacana. E o que ocasionou essa listagem, a gente vai ver agora. Tá aí com seus 7620 seguidores, tossou mais um agora, né. Fica com esse bug de seguir, parar de seguir sozinho, né. Seguido pelo CZ, tá, o CZ segue. Aí você já vê que é uma plataforma interessante. Rolou enquetes na qual a rapaziada ia ter que votar e o vencedor receberia a tamanha listagem entre Baby Doge, Lox e FEG. Olha só, FEG quase chegando lá, né, FEG, a gente tem que reconhecer que, querendo ou não, tem uma equipe, tem um exército que tá junto. Agora, Lox teve, Lox é um NFT, né, mas teve pouquíssimos votos e Baby Doge com seu exército, né, conseguindo a maior porcentagem de voto e recebendo a listagem. Aqui não é igual o BitJet não, o BitJet Global lá pedindo, ou igual o Kraken corretora também pediu, cujos vencedores foram listados, ninguém fala nada. Aqui o cara faz enquete mesmo e passou, listou, e é isso. É o que o povo votou e listou, assim, do dia pro outro e vamos que vamos, a vida continua. E parabéns a Vision aí. Top ver a Baby Dogecoin em mais uma plataforma. E é isso, o seu comentário é importante. Tamo junto, Thiago, tamo junto aqui, ó, várias respostas nesse comentário que deve ser alguma dica de investimento, né, é, pelo menos não é a gringada, né, então vamos, dá pra gente entender o que rolou aqui. A gente vai ver um salve pro Lucas, um salve pro Alex, para o Fábio também. Nossa, não foi dica não, nesse caso aqui, ó, é 183 bi, será que dá pra tirar um lucro bacana? Dá, 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 rapaz, ainda sobra ainda. Giovanni tamo junto, Marcos tamo junto. Rui tamo junto, é, Rui tamo junto, e é isso. Eliseu tamo junto, Charles tamo junto. Cadê? Lisa Sherry tamo junto, Fábio tamo junto. Watts tamo junto, Baralá GM também tamo junto, Vitor Cardoso tamo junto. Cadê? Alex tamo junto. Tamo junto, Gui Mota tamo junto, Lucas. Tamo junto, Licherry tamo junto, Silvano. Tamo junto, Alan. Tamo junto, Lisa Sherry. Tamo junto, Ciara. Tamo junto, Tina. Eu tô vendo os comentários, tá, pessoal? Não tô passando ignorando, não, tá? Eu vejo ali um comecinho, eu entendo. Tem a rapaziada que tá dando dislike aí, ó. Falando que, que clickbait e tal. É porque a rapaziada, ele já vem emocionado. Oh, oh, tem nota marcada a qualquer momento. Claro que a qualquer momento, né? A paine, se ele vem dando índice de a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, assim como pode ser semana que vem. Mas isso, assim como estratégia, eu acredito. Isso, minha tomada de decisão, né? Tocante a isso foi por causa da Kraken corretora listar o Akala, só porque a Binance listou. Aí a BitJet também listou. Então, tá vendo um hype, em cima de hype, tá vendo oportunismo. Ou seja, pra onde Binance vai atacar, as outras corretoras estão atacando junto. Então, talvez a Baby Dogecoin não tá recebendo a oportunidade de cara em grandes corretoras. Porque essas grandes corretoras estão esperando o papai das corretoras, que é a Binance. Que é a maior exchange de criptomoedas do mundo. Então, tá esperando a Binance tomar a sua decisão. E a Binance provavelmente tá com data marcada pra aplicar essa listagem. E enquanto isso, ninguém lista nada e fica nessa vontade de vai ou não. Então, na minha concepção, sim, a Binance tem data marcada pra listar a Baby Dogecoin. E é isso, canal criptomoedas, novidade variada. Saudades de você, hein? Tamo junto. Pra finalizar o comentário aqui, Thomas, Kelvin, Jorge, Alejandro, novamente Kelvin. Bora lá, Rafaela. Eita, esse aqui rendeu. José, Clara, Rivera e Antony Richard falando que as criptomoedas são o futuro, né? O mercado de criptomoedas tá em baixa. Agora é o melhor momento pra você investir em criptomoedas com guia, né? Com guia profissional antes de voltar a subir. Lembre-se, não sai entrando de qualquer jeito. Dá uma olhada, né? Dá uma pesquisada, dá uma olhadinha no gráfico. Se você perceber que é o melhor momento pra você aplicar a sua entrada, você entra. E um guia profissional, alguém ali, ó. Talvez um amigo ali, tal, comentando, tal. E vai ver aí como é que vai ser o seu longo prazo. Criptomoedas é o longo prazo. Certinho, NFT, Metaverse, Invest, beleza? Bora lá. Lembrando que seu comentário é muito importante. Então não deixe de comentar e parabéns a BabyDodge aí por mais uma listagem na Vision. Tamo junto, é nóis. Fui!